Vocês sempre me pedem aqui no canal rotinas e skincare e também indicação de produtos. Hoje eu vou falar com você que tem pele oleosa e acneica e quer tratar esse problema, mas não sabe por onde começar. Eu vou te mostrar os produtos que eu utilizaria e como eu faria a minha rotina skincare se eu tivesse acne. Quer saber mais? Fique comigo até o final desse vídeo e eu vou te mostrar como eu vou montar a minha rotina skincare. Olá meninas, sejam muito bem-vindas ao canal Skin Kelly. Eu sou a farmacêutica Kelly Cantidio e estou aqui toda semana para te ajudar a conquistar a sua pele dos sonhos. Então se é esse o tipo de conteúdo que te agrada, já vai se inscrevendo aqui no canal e não se esqueça também de ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. E hoje eu quero falar com você que está com acne, quer estruturar uma rotina e não sabe por onde começar e nem sabe quais produtos você deve acrescentar na sua rotina skincare. Eu vou te mostrar quais produtos eu utilizaria se eu tivesse com a minha pele acneica. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que as peles oleosas, elas têm uma maior propensão a ter acne por conta desse aumento de oleosidade. Mas não é só isso. Quando nós falamos de acne, existem quatro fatores que geram esse problema na nossa pele. O primeiro deles é o aumento da oleosidade e também tem uma obstrução folicular, então de células mortas. E tem também com essa obstrução o crescimento bacteriano, que é uma bactéria que vai gerar, é uma bactéria causadora de acne. E além disso, com essa obstrução folicular, com o aumento bacteriano, também tem um processo inflamatório. Então são esses quatro fatores que geram acne. E nós vamos utilizar produtos que vão agir nesses quatro fatores. Produtos e ativos também. Existem alguns ativos na nossa rotina skincare, nos produtos que a indústria cosmética produz, que são para prevenir e tratar esse problema. E eu vou te ajudar com produtos, vou te mostrar aqui o passo a passo, como eu faria essa rotina se eu tivesse acne. E também, gente, eu vou deixar na descrição desse vídeo, todos os links dos produtos que eu falo aqui. Também vou deixar no primeiro comentário fixado, caso você queira ver valores, adquirir esses produtos, vai estar tudo certinho ali, separadinho para vocês. Então vamos lá, eu vou falar da rotina da manhã e também na rotina da noite. Na rotina da manhã, a primeira coisa que nós devemos fazer é limpar e higienizar a nossa pele, preparar ela para os próximos passos. E a pele oleosa, a pele acneica, ela tende a estar sensível por conta do processo inflamatório. Então quanto mais sensível estiver a sua pele, mais leve tem que ser o higienizador. Se a sua pele não estiver com tanta sensibilidade, você pode utilizar um higienizador mais potente, com ácido salicílico, ácido glicólico, por exemplo. Mas eu sempre recomendo iniciar a sua rotina com um higienizador mais leve. Eu vou passar aqui uma sugestão que é o Efacler Alta Tolerância. Esse produto aqui é o que eu estou utilizando atualmente na minha rotina skincare, ele já está aqui no finzinho. Ele é um produto sem sabão, ele tem o zinco na sua fórmula, não tem álcool, ele está no pH 5.5, que é um pH legal para a nossa pele. E ele é destinado para peles oleosas e sensíveis. Ele vai fazer um controle de oleosidade, mas não vai deixar a sua pele repuxando, não vai tirar a hidratação da sua pele, e sim a sujidade e a oleosidade. E você vai avaliando. Tem produtos que são mais leves também, mas para iniciar a rotina skincare, essa sugestão é boa. E depois de higienizar a nossa pele, eu vou dar uma sugestão aqui de produto, que é esse aqui, que é a Niacinamida com zinco da Principia. Gente, é um sérum bem levinho, que vai fazer o papel de controlar a oleosidade da pele durante o dia. A Niacinamida é um ativo estrela da nossa rotina skincare, e ela ajuda a diminuir a oleosidade da pele. Também tem ação calmante anti-inflamatória. Vai deixar uma pele hidratada ao mesmo tempo que está controlando a oleosidade. E o zinco PCA é um ativo também muito interessante, está 1% na fórmula desse produto, que tem ação antimicrobiana, e também vai ajudar a controlar a oleosidade. Então esse produto, ele está na sua rotina, vai ser acrescentado na sua rotina, para controlar a oleosidade e evitar que a sua pele fique obstruindo, ou evitar também que a sua pele fique irritada, vermelha, porque a Niacinamida também tem ação calmante. Então nós higienizamos a nossa pele, aplicamos um controlador de oleosidade, e agora nós vamos proteger a pele, utilizando um protetor solar. Mesmo a pele sendo oleosa, ainda assim precisa utilizar o filtro solar. E eu trouxe aqui duas sugestões. O primeiro é o Sun Fresh Derm Care, que é um produto baratinho. Ele está custando em torno de R$45,00. Às vezes você acha até um valor mais baixo que isso, e é um produto de excelente qualidade. Esse que eu utilizo é o FPS70, mas tem o FPS30 dele também, que é ainda mais sequinho para quem quer um protetor solar. Ele tem uma textura mais creme, gente. Vou passar aqui um pouquinho para vocês verem. É uma textura um pouquinho mais grossa. Ele é um creminho, mas ele não fica oleoso. Ele fica com uma textura super agradável e absorve super bem. É um dos meus protetores preferidos. Quando eu falo de protetor para pele oleosa, eu sempre falo desse protetor, porque ele é bom e é barato também para ter na rotina skincare. Mas se você quer um protetor solar mais fluido, que também tem toque seco, que é um protetor solar que vai proteger a sua pele, e que é uma textura mais agradável na hora da aplicação, eu tenho o Isdine, o Fusion Wilder. É um dos produtos que nós mais vendemos na farmácia. Ele está custando em torno de R$80,00. E ele é fluido, gente. Ele é bem leve. E quando você aplica na pele, vou mostrar aqui a textura para vocês. Ele é bem líquido mesmo. Ele não é aquele protetor solar mais pesadão. É uma textura diferente. E quando você aplica, ele é de fácil espalhabilidade. É um produto com um valor mais caro. Ele é um pouquinho mais caro do que o Derm Care da Neutrodina. Mas também tem ótima qualidade. Qualquer um dos dois que você escolher, provavelmente vai gostar da nossa rotina Skin Care, porque tem textura agradável. Lembrando que todo filtro solar tem que ser testado, porque uma dificuldade que a pele oleosa encontra na hora de utilizar o produto, utilizar os filtros solares, é a questão da textura. Mas esses são bons. E se você quiser ainda deixar ele ainda mais sequinho, você pode utilizar um pó para finalizar. E assim finalizamos a nossa rotina Skin Care da manhã. E durante o dia, você pode reaplicar o seu filtro solar, se necessário. À noite, você vai chegar em casa, vai remover todas as sujidades que teve na sua pele durante o dia. Excesso de oleosidade que ainda ficou na sua pele, mesmo você utilizando a niacinamida, pode ter tido um pouquinho de oleosidade durante o dia. Então você vai higienizar novamente a sua pele com o Efacler Alta Tolerância, o outro produto que você escolheu ali para acrescentar na sua rotina Skin Care. Higienizou a sua pele, agora você vai hidratar. E eu escolhi esse hidratante aqui. Também é da marca Principia. É um sérum bem levinho, não vai deixar a sua pele oleosa. Ele tem uma absorção super rápida. A sua fórmula possui 2% de ácido hialurônico, de diferentes tipos de peso molecular. E tem também 1% de vitamina B5. É um hidratante interessante para você ter na sua rotina Skin Care, porque você vai conseguir utilizar mesmo tendo a pele oleosa. Quando falamos de hidratação, gente, não confunda com oleosidade. Muitas pessoas falam, Kelly, eu não vou utilizar hidratante, porque minha pele já é oleosa e vai deixar a minha pele ainda mais oleosa. Não, gente, tem que hidratar. A oleosidade está ali para trazer água para a sua pele, para trazer vício, deixar a sua pele hidratada e não oleosa. E esse produto tem uma textura legal. E depois que nós higienizamos a nossa pele, hidratamos, agora nós vamos para o passo de tratamento. E as peles com acne, geralmente necessitam de esfoliantes químicos para tirar aquela obstrução folicular, que é um dos quatro fatores que geram acne na nossa pele. E um produto que eu trouxe aqui de sugestão para vocês é esse aqui, o Efacler Ultra Concentrado. Tem ativos que são bons para pele com acne, porque esse produto tem o ácido salicílico, que ele é um ativo queratolítico, que vai desobstruir os poros. Tem também o ácido glicólico e o LHA, que também são ativos esfoliantes químicos e vão diminuir ali a obstrução folicular. E juntamente com a niacinamida, que é o controlador de oleosidade, mas nesse produto aqui ele está com uma ação calmante. Então vai deixar a sua pele menos irritada, uma pele com menos vermelhidão. Por quê? Esses produtos eles tendem a ser mais irritativos, porque vai fazer uma esfoliação química na sua pele. Mas se você não tolera esse tipo de produto, você pode utilizar só um produto com ácido salicílico, ou só um produto com ácido glicólico, ou só uma niacinamida. Pode utilizar o mesmo produto que nós utilizamos na rotina da manhã. Então avalia a sua pele e observa se ela está mais irritada ou menos irritada, porque assim você vai saber se a tua pele vai tolerar um produto como esse ou não. Gente, eu tenho resenha desse produto aqui no canal. Tenho também do Efacler, dos protetores solares, eu vou deixar tudo aqui nos links também fixados para vocês assistirem depois. E também na descrição do vídeo, vou deixar para vocês. Outra opção também que vai ajudar no controle de acne, no tratamento, é o Azelan. Nossa, o meu aqui já está no fim, no fim. Gente, esse produto aqui é um produto sensacional para quem tem acne, só que é um medicamento. Então para ser utilizado tem que ter um acompanhamento de um profissional. Esse produto aqui, ele é a base de ácido azelaico, o que eu utilizo é em gel de 150 miligramas. Então ele é a 15%. O ácido azelaico, ele tem uma ação anti-inflamatória, ele vai fazer o controle das manchinhas, ele é um ativo clareador. Também é antibacteriano e anti-inflamatório. Gente, é um produto que faz controle de oleosidade, é queratolítico, então ele desobstrui os poros, é anti-inflamatório e antibacteriano. Então é um produto que controla os quatro fatores que geram a acne. Mas como eu mencionei para vocês, é um medicamento e precisa sim ter um acompanhamento para utilizar. Eu utilizei muito na minha rotina, tanto é que esse aqui é o terceiro frasquinho. Hoje eu não uso mais, porque minha pele está mais ressecada, eu já fiz 30 anos e agora eu não tenho necessidade de utilizar esse produto. Pode ser que eu tenha que voltar a utilizar, porque agora eu estou com manchas. Mas para quem tem pele com acne e com manchas, as manchinhas de acne, esse produto é perfeito. Ele ajuda a controlar. É um produto que tende a irritar, principalmente nos primeiros dias de utilização. Então precisa ter um acompanhamento bem de perto, porque não é todos os tipos de pele que conseguem utilizar o ácido azelarco. E é um produto que pode ser manipulado também para diminuir o custo. Esses são os produtos que eu utilizaria na minha rotina skincare, se eu tivesse acne. Utilizaria produtos para controlar a oleosidade durante o dia e tratamento durante a noite. Essa é a rotina que eu indico para a maioria das minhas clientes, né? Não necessariamente com esses produtos eu ajusto conforme as necessidades de cada pele. E ajustes, gente, sempre vão ser necessários. Às vezes esse hidratante não vai ser bom para a sua pele. Às vezes você vai precisar de um tratamento diferente, com ativos diferentes. Aqui são algumas sugestões que eu gosto e que eu usaria na minha rotina skincare. E me conte aqui quais são os produtos que você gosta, o que você está utilizando na sua rotina e como está a sua pele no momento. Eu quero saber muito as suas experiências. E agora que você já sabe os produtos que eu utilizaria, eu vou deixar aqui mais duas indicações de vídeo para você continuar assistindo o canal Skincare. Te vejo lá nos próximos vídeos. Até depois!